A Associação Comunitária de Ribeira da Barca, em Santa Catarina, pede formação para alguns ativistas que têm estado na linha de frente na preservação de ninhos de tartarugas. Nos últimos dias, várias tartarugas têm vindo a dar à costa à procura de locais de desova e até os moradores preocupados pedem intervenção das autoridades para a segurança e proteção dessas espécies. A Ribeira da Barca, em Santa Catarina, tem sido uma das localidades privilegiadas para a desova de tartarugas marinhas. Uma equipa tem estado a estimular o espírito de voluntariado na proteção das espécies, realiza ações para proteção de ninhos e de preservação dos ovos, seja com marcação e colocação de redes de proteção. A tartaruga é uma grande quantidade, a população também é bastante contente. E uma novidade, a hora que eu estou hoje, a tartaruga, tem quase centenas de pessoas que se dirigem para a localidade. Também hoje a tartaruga é naquele processo de desova. E é uma coisa bonita, até para crianças de 3, 4, 5, 10 anos, está ali, está a prestar aquela beleza. E as pessoas estão bem assistindo? A associação solicita a necessidade da educação. e de sensibilização ambiental dos moradores da Ribeira da Barca, além disso, pede reconhecimento aos projetos de conservação e de proteção das tartarugas. Nos apide também tirar esse competente para a faça mais perto da nossa comunidade, onde que não te carece de algumas formações e mais instruções nessa proteção sobre tartaruga, que não sabe, mas é algo muito importante para a nossa comunidade cabo-verdeana. Não se pide mais apoio também, porque tartarugas sabem, às vezes, se sai no local onde que tem a reia, às vezes, se sai no local onde que tem pedra, no local onde que tem algo que tem pedido. Aí, não, antes, jovens conseguem, depois, prato, para uma tartaruga sair junto de pedra, depois, prato, trazer para o local onde que tem a reia, a fim de que haja aquela cobertura. A Associação Comunitária da Rueira da Barca em Santa Catarina, em colaboração com alguns ativistas locais numa união de esforços para proteger as tartarugas marinhas. E aí, vamos lá.